Comprou, comprou tudo que a gente precisava, né, vã? Aí a gente foi, comprou um pacotinho de... Isso aqui é o quê? Uma célula? Hum, hum, hum! E fez com o rosto? E ela falou que tá com dor de barriga, porque o rosto entrou, escorregou. Mas você põe mais água boricada pra ficar mais consistente? Pra ficar mais ischa assim. Pra ficar molinha, essa você joga a cola. Essa é, esse daí é pra ficar, ela dura. A água boricada é pra não ficar grudenta. A água boricada é pra deixar mais consistente, dura. A cola é pra deixar ela mole. Essa coisa aqui é pra não deixar grudento. E as coresinhas é pra gente ficar bonita. Qual que você gostou mais até agora? Gostei de todas, né? Gostei de todas. Ela também tá linda. Faz linda. Ela tá meio dura, mas não tem problema. Tem uma que teve até o zoinho. Aqui é o zoinho, zoinho. Olha que verde, querida, olha. Zoinho, zoinho. É o zoinho. Olha o zoinho. Parece uma jalequinha, né? Olha o zoinho. Vamos lá comprar o zoinho pra elas. Olha o zoinho. Tem mais o zoinho aqui, Dóris. É, tem mais o zoinho, mas o zoinho que a gente vai fazer, né? Não vai, né? A gente podia cortar. A água se lava a mão, né? A água se lava as coisas. Você dá linda, neném. 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 Neném.